O que são torresmos, é? Torresmos de carne. Estes são com vinho de alhos. É vinho de alhos? É vinho de alhos. Ah, não trouxeste umas botas para esse pessoal? É vinho de alhos, é vinho de alhos. Ah, elas querem comprar botas. Estava bem gordinho. Estava bem gordinha! Estava bem gordinha! Está bem gordinha! esse nome? Gosto. E gosta de fazer esse trabalho que está aí a fazer? Ah, não tenho de comer. Não tenho de comer. É para ajudar, não é? É só para ajudar a minha vizinha. E não se pergunta a idade da senhora, mas a senhora nasceu em que ano? Ah, foi só em 1942. Pronto, não precisa ser manado. Já foi há dias, já foi há setenta anos. E a senhora o que é que fez toda a vida? Ah, foi uma vida linda. Andou nas vacas? A fazer o quê? O que a senhora fazia nas vacas? Não, não. E eu compro assim e mudou nas relvas. Por estar feito? Por estar feito e mudou. Mas isso não é vida de mulher? Pois não, mas eu não tenho outra vida. Já fui criada nas terras, usava tatas e alguma coisa. Já começou pequena a fazer isso? Já. Era o que elas faziam. E o que é que calçava antigamente quando ia para a escola e quando ia para as terras? Descalcinha. Era descalça? Descalça. E não pisava nos pés? Não pisava. Mas não, nunca alojava. Não precisava usar meias. Mas podia andar descalço de meias, não? Pois talvez. Já na hora descalço, já era no meio. Pois, mas era melhor que a... a sola dos pés não ficava no chão? Sim, até bastante. E depois a senhora foi crescendo e... Fui crescendo. Fui à escola, tirei só o porta-classe e não havia para se estudar. Pois era muito. E ia trabalhar para a terra com os seus pais, não é? Sim. Mas o pai já não. O meu pai já era velhote, já não tinha. Era com um irmão e já um filho. Como é que era naqueles tempos? Para ir para uma festa? Ia para as festas? As rabarigas? Era o pai de casa mesmo. Era o pai de casa? Era, a igreja era o pai de casa. Sim. Mas não ia a festas de outras freguesias? Não. Não havia autorização para isso? Nem havia coisa para se estudar para as festas. Não havia dinheiro para ir ao bazar ou comprar uma cerveja? Não, não havia essas coisas. Não havia cerveja naquela altura? Nunca viu assim. Nunca viu uma cerveja? Não gosto. Isso não é ver. E namorou com que idade? Eu nem esqueci, mas estava vinte e nove. Vinte e nove? Tu era uma mulher? É, era uma mulher que se... O que é que andou a fazer até essa altura? Não encontrou um homem sem gosto? A trabalhar? A trabalhar. Vim muita vez aqui a Santa Matras, é um estilho de pão à cabeça. Pronto, dois anos. Trazer o pão à cabeça? Para vender? Para vender na Arlora e a Sra. Não. Dois anos. Humilhada para isso. E morava na prainha? Morava na prainha. O que é? Era meia hora para cada lado? Uma hora. Uma hora. O sexto da cabeça. E recebia o dinheiro? E eu que até os vinha e me chateavam há vezes nesse caminho. É, não? O que é que as fazia? Ele diz que nasce todo mundo. Ah. Eu sei que era eles daqui desta casa. Eu tinha 16 anos. Não. Eles eram homens e malinhos. E a sua mãe é que fazia o pão para vender? Não. Uma padaria. Ah, era de uma padaria. Era de uma padaria. Ah, pensei que os seus pais faziam o pão para vender. Não. Muito bom. E depois então casou e... O que é? O que é? E eram as três para aqui? A Gordena e a irmã e a Ana. Aham. 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 E como é que era o namorar naquela altura? Era as escondidas? Os pais não podiam saber. Hoje é o primeiro dia, não. Mas eu ia fazer o serviço à casa de uma prima minha e eles passavam lá e já... E depois de ter filhos foi? São aqueles. São os velhos do Canadá. Está no Canadá? Está no Canadá. Qual é a zona do Canadá que lá está? Londres. Londres? Ah, eu estive lá. Estive agora lá. Sim, senhor. Já foi lá? Fui uma vez. Só uma vez. E também disse nunca mais. Por quê? Ah, achei muito cansada. Estava a viagem e disse nunca mais. E era frio? Não. Fui no verão. Fui no verão. E a sua filha vem cá? Não, não. Não, não. Não, não. Não era 12 anos. Olha a venda do povo. E uma agora até a convida de para cá ela nunca mais veio. A juventude de hoje não faz o que se fazia antigamente. Ir com cesta à cabeça, vender pão, ir para a terra. Não tem impostas para isso? Ou não tem vontade? Ou não tem vontade? Ah, só não tem vontade. Não tem a vontade. Eram outros tempos, mas era uma alegria, não era? Por exemplo, era um escudinho que recebia na quinta dia. Preocupavam-se com os escudinhos para os pais, não é? Eram três edres, todos por dinheiro. Três. Três quinta. Tudo era dinheiro, não é? Era dinheiro, mas era para casa, não era para mim. Pois. Não era para mim. Eram outros tempos. Eram outros tempos. E aquilo à noite rezavam o terço, não? Rezavam-se. Todos os dias. Sim, praticamente. E o irmão criava vacas também. E o que se lembrou? Fui à Atacuna. Ficaram a campanha das vacas. E na hora do Rorio Pai, ele ficava à campanha. Não. Olha, animava o terço. Também já morreu. A senhora não se esqueça de mexer este aqui também. Não. Isto ainda tem com a... Para ver se não colou fundo. Sim. Fui habituada a trabalhar assim na matanças de porco desde pequena, não é? Naquele tempo é que se matava porco, não é? Não. Agora matam mais. Era só um por ano. Era só um por ano. E era... Às vezes havia casas que matavam a dor. Não era só. E era guardado na arca a carne? Não tinha uma arca. Era sal. Salveada. Dentro de quê? No arbaço. E a carne era saborosa para ir comendo para ir de ano. Demorava... Durava quase um ano. Ah, não durava porque eram muitos a comer. E depois quando acabava, o que é que comia? Peixe. Peixe. Peixe? Qual era o peixe? Era o peixe. Era o peixe. Era o peixe. Fazia-se refeições com o peixe. E o que é que acompanhava o peixe? Bolo de milho. Bolo de milho. Bolo de milho. E ainda tinha batatas? Tinha batatas também. O que é que é o seu nome? O seu nome? A senhora. O seu nome. O seu nome. A Ana e a Espírito Santo. A Ana e a Espírito Santo. Sabe porque é que é a Espírito Santo, não? Não sei. Por quê? Parabéns, temos aqui o homem das botas. O homem das botas é natural de Quilha. Da terceira. E vendes botas em Quilhas. Olha, em todos os dias já sou. E a marca das botas? É da Tex, não? Da Tex, não está aqui. E são tanto boas que estas botas já estão a andar aqui no pico há dois anos e estão aqui em Pecabas. Só estão sujas, o resto? É, mas isso é de trabalhar. É de trabalhar. É de trabalhar. E como não trouxeste botas esta vez, vieste só o quê? Vim aqui a uma matança. A uma matança. E não correu assim muito bem, mas está bom. Não vamos falar dessa parte. Não vamos falar. Vamos falar da parte das botas. E então tu vendes botas dessas para os Açores todos? É, pá, eu venho. E é aconselhável, não é? São boas. São tintinhas, confortáveis, lavinhas, tem a sua proteção na palma e ainda pequena de fibra. Portanto, é a mesma proteção que a coroa, só que está na muito mais leve. E pronto. Um assoal aqui resistente, duradouro. Pega-se lá. Portanto, ir derrapando-se. E pronto, tem umas botas para trabalhar com conforto e segurança. É o máximo. Isto é a Coalder. Qual é a única queixa que tens destas botas? É, pá, eu acho que... É no preço. É no preço. É no preço. O preço diz que tem que se pagar para a Coalder. Tem que se pagar para a Coalder. Mas também isso é uma bota que dura sete, oito anos. É, pá, isto é assim. A pessoa, se também for estimada para as suas coaduras, também se dura mais. Mas é uma bota boa, sim. E dura bastante. Então é. Então tu és o representante dessas botas aqui nestas ilhas? É. A empresa quer trabalhar, queres usar aqui. Tem essa representação para vender esse... E se alguém quiser comprar dessas botas aqui na Ilha do Pico, onde é que vai procurar? Ah, procura logo a mim. Que eu... Mete logo as botas ao pé da pessoa. E... Qual é o teu contacto? É o 914839180. E o teu nome é? É Luís Silva. Luís Silva. Isso não é? Eu tenho que vender as Usaki. Não tem medo, mas há dúvidas... E então calça as botas para ver se isso calça bem? Não, isto é rápido, é fácil. Tem que ter ressões com a palha e tudo, não é Luís? A gente vende muita coisa. Ah, não vende só botas? Não, a gente também vende desinfatantes, faz as donhas... Dá uma voltinha aí para ver se a botas são botas, se fica bem ou não. Isto. E se ficava bem era nos meus pés. Ah, sim. Ah, sim. Mas também já estão sujas. Não, mas já estão aqui confortáveis, quentinhas com sol. Ah, e são quentes para... São quentinhas. Oh, não sei. São quentes para o inverno e frescas para o verão? É, sim senhor. Estão preparadas mesmo para... Estão preparadas para tudo, não falta nada. Estão preparadas para tudo, não falta nada. Para tudo o terreno. Ok, jovem. Boa sorte, boa sorte em ter trabalho. A estrada acaba não tem terreno. É. É. É que as pessoas estão de cimento. É. É... Não, é preciso. Não, 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 não. Obrigado. 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 Isso assim é que é tratado de animais. Só uma pessoa apanhar para esses animais todos. Estás a ver? Que espetáculo. Não precisa de muita gente para trabalhar. Já está cheio de comida. Aquele bloco serve para quê? Chega mais para aqui. Este é o bloco de magapata. Porquê que serve aquele bloco verde? É com vitaminas minerais. Vitamina mineral? É com quálsio e biotuína que é para prevenir problemas de cascos dos animais. Para também dar prevenção da prevenção. Os animais gostam, não é? Os animais gostam, mas de verdade a carência gostam. Porque aqui ainda tem um laço. Eles vão pela carência só para dizer que precisam. E como é que eles sabem que precisam daqui? O animal é excelente, é como a gente quando sente fome. A gente sempre tem necessidade de alguma coisa ou de saldo ou super. Ou seja o que for. E a seguir. Aquilo dá para quanto tempo? Dependente da quantidade de animais que tiver e a carência que elas estiverem. Esse bloco foi posto de novo ontem. E olha as compras de jadeiro que acaba no tarde. Também já estava há uns dias na terra. Calcivit. Esta é Calcivit. Hoje em dia já há tudo para os animais, não é? É verdade. Aqui para trabalhar completamente com o lado. Estou com pessoas músicas para eles. Aqui é? Aqui é? Aqui é? Tanto congelado que não se chava. Olha, está a ver? Olha a diferença. Bem só. Se tivesse umas botas amarelas, nada disso tinha acontecido. Estava aí preparado. Estava aí preparado aí no meio da lava. Vocês não se esqueçam de comprar estas botas que estão a maravilha. É verdade. Maravilha. Estas são a porta? Não. Estas são a porta feitas por mim. Oi? Aqui é aquele. Tem mais tratores? Tem mais tratores? Tem... Tem aquele... Esse é que enche a erva para dentro daquela outra? É? E aquele é o milho. Não é erva? Como é que chama aquilo? É selagem de erva ou outro é selagem de milho? Silagem de milho e selagem de erva. E aquele ali agora que tiveste acabado de pôr, qual é? É o undifido. Hã? O undifido. É que faz a mistura da comida para as vacas. Mas qual é o tipo de erva? Aqui é erva ou milho ali? Não. Leva erva, leva milho e leva palha. Ah! Aqui está uma mistura ali. É tudo uma mistura para os animais comerem. Uhum. E a palha é bom para os animais? É muito bom que faz a remuneração. Os animais se remoem e quando é na bosta o animal. Quando faz a obra é sempre marduro. E como é que aprendeste? Fui com os velhinhos e com os novos e os cursos que já fui treto. É sempre bom aprender, não é? É sempre bom. Mas este também é o que te ensinam. Mas tem mais falta de aprender com os velhinhos. Outras vezes a descrever para Nantepuico. E eu é sempre em calção. É sempre em calção. É sempre em calção. É, vai fazer a publicidade hoje não ter calção. Ele é a cisterna daqui ao aqui. Não precisa ser dentro da cisterna. Qual é o gato que estás aqui? Tem agora charolês e ancos. E tem aqui um gato cruzório já com um limãozinho. Aqui, o gato caindo. Pode ver agora. Agora tem os dois bois, estão fora. Estão no terreno. Lá armandês, mas te registrar agora aqui? As alfaias. O que é isso aqui é? O que é de meu primo? O que é isso? 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 Eles tiravam isso e apontavam fora. Faziam um acento disso. Sim, mas aquela ferramenta servia para quê? Ah, aquela era de... Estes. Era de marcar milho à linha. Esticava, tinha a medida, mudava de uma banda, se era 80 ou 60, como foram queridos. Pensei que era para meter favas. É milho. É milho. Era milho, a gente tinha o colho e era com a mão e o botão tinha uma linha com nozes. Já nos fez... Olha, isto era uma... Isto era uma ferradura? Não. Ah, isto era uma albarca. Albarca. Isto era uma albarca... Mas é diferente. Do... Do... É diferente. Era, mas antigamente isto era ardido ao... Após já passaram... Mas eram levados à missa, eram os sapatos de ir à missa. Ah, estes eram os melhores, eram os sem. É, era. E este é preenchado. Temos aqui... Isto é a canga. Isto é a canga do bojo, acima de lavrar, e esta de baixo era um quadro de bojo. Era dois animais? Era bojo ou vacas? Era bojo ou vacas? Era bojo ou vacas. Era... Podia... Dava para... Dava para dois. Isto é uma pegala que era do... 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 Do pai de metais. Isto é a canga, sim. E já estava... Isto tinha vindo da América. Às vezes isto era em marfim, dentro da... Não sei de quê. Uhum. E a... E a... E depois eu... Arrematei a praia. Estes ali um copozinho de dar para virem a ferro. Esta é uma ferramenta muito pesada para trabalhar, estas duas. Ah... Já... Já bateram no mundo. E tanto alivião. Para que isto tudo? Ah, isto era um de cavar vinho, é outro de... De sachar, era... Era... De borriga na altura. Esta ferramenta não é muito boa. Faz criar caos e... E... Faz mal à clube, não é? Exato. Tem que andar a baixo. É, nunca gostei destes. Isto é muito alivião aqui. Ah... Vocês não usavam lá para a sua banda. A gente... Antigamente, quando era por bojo, que era bojo de... De... De 600 quilos, 500 quilos que iam para o continente. Um vírus. Mães editores. E eles davam em circuito. Tinha a vaca no lado do carro do vizinho. E sem o bolho, eles... Botavam-se ao lado de cá. E depois trancavam-se a garrear. E eu pus o que estava cá no seu património. E ia para eles. E pus-se na cabeça, dava nele, e os pus-se logo a mexer. E... Fincava na cabeça... Fincava na cabeça... Nas argas. E o outro não tinha... O... 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 O dono. Hum... Punha isto na cabeça dele. Tinha as tuas vacas. E punha-lhe uma... Uma tabuleira de troca. Um pular de madeira. Para não trancar na cabeça dele. E o os outro a fazer-los. Olha isto... Isto eram as máquinas de roçada antigamente. Hã? Essas aqui... Era de cortar feito. Malhadeiras. Está feito. Malhadeiras. Era melhor com a máquina de roçaga? Não, antes eles tinham apanhado isso. Isto é de... Esprimei laranjas. O senhor está sentado, bota duas laranjas ali, escove e uma pana à frente. E as serras? As serras antigas, que está a madeira aí. Serra além e... E agora é foice. Agora é foice. Isso é tudo os... O meu pai também tinha uns quatro, mas... Dessas casas que eu amanhei, uma tinha o quavo... E cabos bem feitos. Eu é que fiz, não é só bem feitos. O meu pai fazia uma mais bem feita aqui fora. Aí, aqui é só machadas e marteles. Tem aqui uma machada, que foi achada... foi achada... no... de uma casa. no rancho dos... do Andil de Pastores... Era... Mas qual era a função dessa ferramenta? Isto era uma machada. Por exemplo, corta, cortava... Eu vou te mostrar... E o bico, essa parte para trás? Isto é o bico que cavava. Por exemplo... Se era mato, cortava... E se era para escavar ou arrancar... Esta parte aqui era. Eu tenho-nas aqui, que vais ver. Isto deve ter muitos olhos deste... Este martelo... Isto era de um carpinteiro. Aqui pregava os pregos... Aqui... Arrancava... E aqui cortava... Filhas de Cabinho... O pai tem aquelas três bicos... Que ela ressona no lado. A monta... E se era só o mosguão... Era aqui... O corbito dava só as a rainha delas... A tirar aquele... Aquele mosguão... E não pode ir afogar... Hoje em dia... Ninguém usa nada... Ah... Agora é... É as máquinas é que resolvem... É... Os ruídos... O leiteado... Nas vacas... Os arados... Os arados... Os arados... Feitos... Para a mão do meu pai... Ah... Está em gostei... O seu pai fazia as cangas também? O meu pai fazia... Também... O meu pai fazia... Era um corpinteiro... Não era... Nunca trabalhou... E não se filha nenhuma... Mas... Ah... Se fazia o arado... Fazia um... Ajudava a fazer um quadro bojo... Já viste... Sabe aquilo ali para cima... É fazer lá... Os arados... Eu vou já ver... Ah... Estou a ver aqui... Um arado bem grande... É... Esta era... Lavar com duas redes... Aquele era... É só... Lavar com duas redes... O que é estas peças aqui em cima? Isto é... As violas... De pôr nas mãos... Deixavam-nos... Nos bois... Violas? Sim... Isto chama-se... Pegas... E eles depois... Não andam... E como é que era? Qual era a função disto? Isto ia para a mão... Do boi... Eles andam lá... Mas não andam a escarreirar... E a cavalear um dos outros... Quando vai-se estar em cima de outro... Ou é... Bate... O outro sofre... E andam lá devagar... E não andam... Não dá para soltar parede isto não é? Dá também... Mas eles... Isto... Que eles eram... A gado criado... Manso... Era só... Passá-lo a corda à cabeça e tirá-lo... Agora já ninguém usa isso... Agora não... Eles já não deixam chegar a perder o mundo... Ah... Não é? Assim que eles hoje em dia... Sim... Para meter aqui... Os animais tinham que ser mansos... É... E depois me faziam... Reconstruí casas... E o pessoal usava para a América e para o Banadá... E eles tinham dessas coisas... Olha... Tenho marteles... Uns vinham da América que me trouxeram... Tenho aqui um... Que é da idade da... Da... Fábrica da Baleia de... Quais de Bica... Que era... Foi um... Ferreiro... Deve ser muitos anos... Um ferreiro... Especial... Ele era ali de... Santana... E ele ofereceu isto ao meu avô... O mestre Mariano... Está aí bem estimado... E ele tinha isto... Era... Tinha-o lá em casa... E agora depois quando veio para aqui... Estava... E ele... Dê-me este... Dê-me este martelo... É uma recordação dele... Tenho o do gelo... Não é pá... Este foi da Suíça... Este foi da Suíça... Já viste... Um martelo deste... De abrir a cerveja que é? Estão trabalhando... E a cerveja chegando... Isto é um martelo bom para trabalhar num bar... Estão trabalhando... Esta vez é lá... Este é um martelo... Rapazinho de Arbair... Esta é... Foi da Suíça... E não era o Il... Foi ele... Ele é o seu pai... Então o senhor gosta de fazer, guardar essas coisas? Ah, mas coisas que os antigos têm muita gente hoje em dia, não... Olha, isto era a miniatura dos barcos que o João Alberto fez aqui. Isto tem 3 metros, outros tinham 30, e isto ele estava para acabar, ainda foi para o museu, e ele, era para um mês, teve lá meio ano ou mais, e depois trouxeram-me para cá, que ele queria acabar, e ele queria deixar o João Alberto, que uma banda ficava a aparecer assim que matava, e para outra banda ficava forrado. E o de manhã foi-se embora, e fez-me muita falta aquele homem. E o senhor chegou a ajudar a fazer barcos assim? Eu trabalhei lá em baixo, mas era o dia que podia, mas eu era mais para escolar materiais, com o caminhete, de quase para cá... Era o chofer. De tudo. E então o que é que o chofer agora já está... o que é que faz? Trabalha na terra ainda, não? Eu... eu ando na terra, mas fui charrado dos joelhos, tenho duas para outras, e passei a... o rapaz fez um projeto, e então passei isto para... passei para a mão dele. Olha, uma mensagem de Natal aí para esse mundo de fora. É para toda a malta que me conhece, um bom Natal e feliz ano. E não tenho... eu só tenho a quarta classe, não tenho muita... E como é que é o seu nome? Silveiro e Matos. Aqui, mais conhecido aqui em Santo Amar do Pico. É, Silveiro e Matos, e em toda a ilha que eu corri a sair toda, quando era a captar gado, ia para a laje da... lá da companhia, levava gado, quando ia o gado vivo para o continente, e para a criação velha, a minha caminheta era no Murgum, naquela altura, porque eu carregava gado em qualquer lugar. Tinha um trabalo que o gado subia, não puxava ir para o lugar, e tinha uma... uma cadelinha que veio de São Miguel, que toda a gente ia se falar em mim e lá para a tua banda, e dizer assim... quando a gente marcava gado, ela andava sempre... era muito... no meio de São Miguel, do Felipes. Ela ajudava a pôr o gado para dentro da caminheta? Ah, ela metia-se debaixo, e a gente metia uma corda na cabeça de um e outro, aos cantos da caminheta, para começar a subir para cima, e ela estava já debaixo, aqui tinha assim um degrau, ela beliscava-me nas unhas, e desapegava-o, e não tinha outro começo, ela seguia por fora, punhava-me lá dentro nos tempos. Quantos animais poderia levar a... A minha caminheta? Levava cem, levava oito, era conforme o tamanho deles, mas era quase sempre oito. Trazia várias viagens por dia. Ah, dizia... Os animais naquele tempo no navio iam, eram todos soltos, eram? Não, todos amarrados dentro do navio. Ai, amarrado. Mas não eram em contentores? Não, eram soltos, eram no porão, amarrado lá, e tinha a sua manjadora para os comerem, e água, e iam, era amarrado, era pois... Deixou-o alguma vez a ir levar gado ao continente? Não, nunca fui. Não. Eu não assumariei. Quantos dias poderia levar a... Ah, aqui lá era três dias. Três dias? Aqui, daqui de São Roque, a Lisboa, era três dias que levava. Mas levava, às vezes, aqui, viagens de 500, 600, cabeças, principalmente nesta altura, de setembro em diante, até ao Natal, e ia muito animais, tudo depois de 500, 600 quilos, outros 600 e tal, vivos. Qual era a raça naquele tempo? Era o orrestinho, mais do preto e branco. Depois, mais tarde, começou a vir uns charletes puros da França, e depois a gente, através da associação, e os que, hoje, naquela altura, eram, em conta, eram de 300 contos. Tinha o seu resisto, o seu pedigree, tinha, era, os turos. Ah, já tinha. Mas já havia gado vermelho naquele tempo? Já, já, tinha daquele gado... Ramo grande. Ramo grande. Mas era, era, usavam mais esse ramo grande para trabalho. Bois e vacas, é um guado mais de ter desperto, nos outros estilos. Não era gado produzindo-te a carne? Não, a carne dela era especial. A carne do ramo grande era... Pois, agora já está classificada a DOP, o ramo grande. Está classificada? DOP, já, já, já... É carne de sozinha. Já é carne classificada. É, é especial aquela carne. É melhor o caso dos pretos e brancos. Ok, sim, senhor, muito obrigado. E agora... Você é americano, não é? É, que era dos senhores da... Era dos da Borgar, que estava vindo à América. E a primeira sogra, que era do esquerdeiro. Era o garrafa do esquerdeiro. E... E estava lá para morrer. E, entretanto, me surpreende-se o tiro. Olha a ver, sim. Para que é que servia essa ferramenta? Isto era para calivar o milho. Calivar. O que é calivar o milho? É... O coval, ou uma vaca, de rego a rego, e isto a gente atrás... Aqui... O primeiro socho era com estas... E as outras... Da... Abafa a terra. Agora o segundo socho, quando o milho já estava assim, legal. As outras... Só leva esta à frente, e uma de cada banda. E a gente regula ali, porque tem aquela alavanca, que é largo, fecha, como é que é. E aquilo vai virando, a terra para cima do milho fica... 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 Fica enrolado. Era... É isso. Aí está aí... E um serrário para cima de madeira, para ir a rebar-dos e cavernas... Faziam as tábuas antigamente, era com isto? Era, faziam um andeima ali na Ribeira, ali a pecada do Mestre Costa, e era... Dois em baixo, e um em cima. Batiam a linha... Aham. Era... Era... Um dia aço, como que era de um pó azul ou preto, não... Aham. E eles punham, pois batiam a linha... No pó, não? E o de cima, e em cima do dois... E ficava direito? Tinha andando, até me levavam às vezes... Bom, fazer tábuas, eram disparados. Bom, quando era pós... Pós quase desta altura... Dinheiros para fazer as quilhas dos... Aham. Os barcos, e eu levavam lá, rolovam tudo à mão. O meu avô paterno também se rava, mas... Era, e era tudo... Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-83-2373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.